Música Bom, nessa palestra nós vamos conhecer alguns cases inspiracionais dos Singles Days para uma Black Friday de sucesso. E quem vai apresentar, ele tem mais de 19 anos de experiência na área de TI, telecom, com perfil consultivo, sempre apoiando o mercado corporativo. É formado, é bacharel em engenharia elétrica pela PUC São Paulo. Nós vamos conversar agora com o Luiz Cláudio, que é responsável lá pela área de desenvolvimento de negócios da Huawei. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo, querido. Estou me ouvindo bem? Ah, estou te ouvindo sim. Olha, seja bem-vindo, a palavra está com você. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, também agradecer o pessoal do evento aí por esse espaço, aí para o nosso bate-papo. Como foi mencionado, eu queria começar aqui com uma pergunta, se todo mundo sabe, né? Qual é o maior evento de e-commerce no mundo? Eu, particularmente, achava que seria a Cyber Monday, ou talvez a Black Friday, mas, na verdade, o maior evento do mundo que ocorre hoje é o Singles Day. É um feriado na China que foi criado pelos jovens universitários para se socializarem. O 11, do 11, tem um significado muito especial para eles, porque o número 1 significa o solteiro, né? Mas 1 mais 1 pode se formar em um casal, 1 mais 1 mais 1 pode se formar em uma família. Então, tem um símbolo muito importante para os chineses, né? Para vocês terem uma ideia de como esse evento cresceu muito nos últimos anos, a inovação fez uma pesquisa desde o primeiro ano até o último levantamento em 2018. O evento Singles Day cresceu enormemente, saindo de 7 milhões, atingindo a marca expressiva de 30 bilhões de dólares em negócios, né? Apesar de outros eventos crescerem ao longo desse período, como, por exemplo, a Amazon Prime, a gente consegue perceber que esse evento lá na China superou 5, 6 vezes em algumas situações, né? E como isso foi possível, né? Atingir esses números expressivos, essa marca exorbitante de milhões de dólares, né? Quase o dobro do último período apurado, milhares de marcas fazendo negócio, milhões de consumidores. Isso foi graças a uma mudança, uma adoção de nova jornada, de transformação digital, novos formatos de comercialização, adoção de novos serviços, né? Logicamente que isso só foi possível, pessoal, graças à adoção de novas tecnologias, como, por exemplo, 5G, AI, e principalmente a adoção de cloud pool. Hoje podemos dizer que o mundo, ele está muito mais inteligente, muito mais conectado e muito mais digital. Hoje nós temos uma grande variedade de dados, uma coleta enorme de dados, que são processados com inteligência, né? As pessoas estão interligadas através de um sistema único, como, por exemplo, Wi-Fi, 4G, e mais recentemente, né? Com a nova tecnologia 5G. E as pessoas hoje têm muito mais acesso a esse mundo digital, né? Através de um simples celular com acesso a 4G, qualquer pessoa hoje em dia pode acessar, né? Um e-commerce para fazer a sua compra. Mas um ponto importante, falando em Black Friday, Singles Day, Cyber Monday, é o ponto principal, a experiência do cliente durante essa compra. Eu vou dar alguns exemplos aqui, onde a tecnologia, por exemplo, melhorou a experiência do usuário durante uma compra. Passar para vocês aqui um vídeo, por exemplo, na China, o pessoal está deixando de usar o meio tradicional de cartão de débito, ou crédito para usar o reconhecimento facial como meio de pagamento. Então, o usuário vai até um totem, ele já tem a sua imagem cadastrada dentro desse e-commerce, ou dentro desse fast food, ele autoriza o pagamento para o autor de educação para o investimento facial. Outro exemplo aqui, o ensaio físico, ou melhor, o mundo digital, o mundo físico, é você fazer o self-checkout dentro de uma loja, onde você pode usar uma câmera com inteligência artificial para você emitir o seu próprio código de barra. Por exemplo, para produtos que são por quilo, por unidade, onde não existe um código de barra já pré-definido. Então, tudo isso permite que o usuário tenha uma melhor experiência. Quando falamos nessa questão de melhor experiência, isso já se tornou uma obrigação para as empresas que querem cada vez mais se destacar no comércio digital. Nós vemos que é uma tendência grande nos últimos anos e não há mais volta. Ou seja, o usuário quer ter uma melhor experiência durante a sua compra. Durante a minha pesquisa, eu levantei junto à Harvard Business Review, é uma pesquisa que eles fizeram onde foi apontado que 73% das pessoas hoje em dia utilizam múltiplos canais durante a sua jornada de compra. Passaram a ser conhecidas como os consumidores Omnichannel, onde eles prezam por uma variedade de canais de comunicação que possam ajudá-los a tomar uma decisão mais assertiva, com melhor experiência e que ele possa ter tranquilidade durante as suas compras. Então, mais do que disponibilizar diversos canais de comunicação, seja um e-commerce, loja física, redes sociais, aplicativos, ou até marketplace, por exemplo, nós precisamos entender que é fundamental que essa cadeia de conexões funcionem de forma integrada, com segurança, performance. Esse varejo Omnichannel é uma estratégia que tem que integrar todos os canais de vendas e comunicação com a sua loja, ou seja, unindo o mundo digital ao mundo físico e vice-versa. Um exemplo que eu gostaria de passar para vocês aconteceu comigo recentemente. Eu mudei para uma nova residência, um novo apartamento, aí a minha esposa estava precisando comprar um equipamento aqui para a nossa casa, ela conversando com as amigas, ela entrou no Instagram, que as amigas indicaram, ela fez a pesquisa pelo Instagram, depois ela chamou um vendedor para tirar as dúvidas através do WhatsApp, então depois que ela tirou todas as dúvidas, estava com certeza que queria comprar mesmo aquele produto, ela entrou aonde? No site do e-commerce, fez a compra, até com esse advento de pagamentos instantâneos, Open Bank, uma das opções que tinha lá era fazer um Pix, que tinha um desconto mais interessante. ela optou por Pix e por fim fez o, ao finalizar a compra, ela optou por retirar na loja, a gente já queria pegar ali no próprio final de semana, o produto, não queria esperar dois dias úteis para entregar e ela optou por retirar na loja e fomos retirar o produto na loja. Então, ou seja, toda a cadeia integrada, então o objetivo hoje em dia do e-commerce é oferecer a mesma experiência em todas as pontas, trazendo mais facilidade, conforto, experiência para o consumidor. A Opinion Box é uma empresa que faz muito pesquisa em relação a esse meio de compra dos atuais consumidores omnichannel. Então, ela pesquisou que 81% dos consumidores gastam mais nas empresas que oferecem a experiência. E um ponto importante também que cabe lembrar aqui, pessoal, que não é só o momento da compra até entrega. A experiência também é no sentido contrário. Caso um consumidor queira devolver o produto por algum problema ou porque se arrependeu, conforme a lei do consumidor permite, o processo inverso também tem que ser possível. Ok? Bom, e como a Raul se encaixa nisso tudo? A Raul é uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado, investe fortemente em pesquisas e em desenvolvimentos. Hoje, nós somos a quinta maior empresa em pesquisa, investindo mais de 90 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Graças também ao nosso corpo de colaboradores, 50% mais ou menos dos colaboradores da Raul são focados em pesquisa e desenvolvimento. No ano passado, nós atingimos o patamar da sexta empresa mais inovadora do mundo. Para vocês terem uma ideia, a Raul registrou mais de 5 mil patentes somente no ano de 2020. E a Cloud foi uma das áreas onde a Raul mais investiu. Nos últimos anos, a Raul vem crescendo fortemente no mercado de cloud pública com várias inovações, com vários serviços. Para vocês terem uma ideia, hoje a Raul cresceu mais de 220% em relação a 2019, ano sobre ano. Nós já estamos ocupando a quinta posição global em relação ao fornecimento de serviços e soluções de cloud pública. falando na China, que é um mundo à parte, quando a gente fala em números, lá tudo são números grandes, a Raul já ocupa a segunda posição como provedor de cloud. E aqui na América Latina, em questão de dois anos, a Raul já ocupou e ocupa a sua quarta posição em faturamento. Agora, no início do ano, fizemos o apuramento em relação ao ano passado. Tivemos aí 157% de crescimento. falando em serviços também, pessoal, a Cláudia da Raul tem uma infraestrutura excelente quando a gente fala em infraestrutura como serviço, soluções para paz, SaaS, microserviços, Kubernetes, containerização, até chegar ao estado da arte, como vocês viram nos vídeos anteriores, em relação à inteligência artificial aplicada aos negócios. Então, eu vou pedir agora para a produção, por gentileza, passar um vídeo para fazer um resumo da Huawei. Por favor, compartilhar o vídeo. Estamos conhecendo uma realidade mais conectada e a Huawei destaca-se como a maior e mais inovadora empresa privada chinesa, contribuindo para que empresas cresçam e criem novas oportunidades de negócios através da estabilidade e inovação dos serviços da Huawei Cloud. A Huawei impulsiona a transformação digital do Brasil em diversos setores, conectando o país com a tecnologia de ponta chinesa e mundial, como na Ramo Sistemas, que obteve mais desempenho, eficiência e uma redução média de 20% dos custos de infraestrutura com relação ao provedor de nuvem anterior. A Huawei Cloud conta com duas zonas de disponibilidade no Brasil e data centers distribuídos em pontos estratégicos na América Latina e no mundo, protegendo dados com time local totalmente focado nas necessidades do mercado brasileiro. E você, pronto para acelerar a inovação digital da sua empresa, Huawei. Há mais de 20 anos acelerando a transformação e a inovação digital no Brasil. Obrigado, pessoal. Só complementando, como o próprio vídeo mostrou, aqui no Brasil, a Huawei, ela possui duas EZs de disponibilidade para os clientes. Seguimos toda a normativa do LGPD, possuímos os protocolos mais avançados e confiáveis em relação a transações. há um outro ponto importante que cabe destacar para os nossos usuários de cloud pública. Todos os pagamentos são feitos em reais, já com os impostos recolhidos e direto para a empresa final, para o nosso cliente. Está ok, pessoal? Nossa palestra aqui já está chegando ao fim. Eu queria agradecer a participação de todos. Estão aqui meus contatos, meu e-mail, meu celular. Fiquem à vontade de nos contatar. A Huawei, como empresa, tem um total interesse em ajudá-los na adoção de novas tecnologias. Temos diversos incentivos para POC, para testes na nossa cloud, além de disponibilizar para vocês uma rede grande de parceiros e integradores para a adoção de novas tecnologias. Então, eu queria agradecer novamente aqui à equipe, desejar um bom evento a todos, que todos estejam bem e estamos aqui à disposição para responder qualquer dúvida lá no salão de contato comercial. Espero que vocês tenham gostado do que viram e do que ouviram. Grande abraço a todos. Obrigada, Luiz Cláudio, obrigada. Eu já vi que a equipe já está lá no chat, já se apresentou, já deu bom dia, está à disposição. Muito obrigada. Está bom, querido? Um abraço. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Até mais. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.